VOLTAMOS! Estamos um pouquinho tristes. Suave, meu. Estamos tristes. Kashi gravou aqui o episódio final de Rabirib e o Daniel ferrou tudo. Não é, é assim, a gente gravou o último episódio de Rabirib e ele tem um tempo bom, quase no Maurinha. Uns 45 minutos. Sim. E, do nada, quando a gente tava terminando, tipo, meu, faltou uns 2 minutos pra gente encerrar, deu um bug no vídeo, assim, literalmente, e ele corrompeu. E aí corrompeu o arquivo. Tudo culpa do Dioguinho. E aí a gente tá vendo, o Daniel tá vendo se consegue salvar aí, mas... Qualquer coisa ele tem que gravar de novo, né? Quem vai sofrer o Daniel. Aí o Dani vai ter que jogar o jogo de novo e aí quando chegar na parte final a gente gravar. Só tem um jogo de duas pessoas. Hum... Quem faz duas? Não sei. Katsuragi. Você está treinando sozinha? E aí, Ikaruga. Sim, ó. O ensame de graduação já está chegando. Graduação. Impressionante como o tempo voa, não? É verdade. É 4 meses. É menos 5 horas já. É verdade. É verdade. Desculpa. Lembra nosso primeiro ano quando nós ainda éramos sei lá o quê? Sei lá o quê? Sei lá o quê? Não sei o que significa o que eu falei. Vamos, por favor, não falar sobre isso. Vamos conversar. Eram prostitutos. Sim. Porque você é toda açucarinha do sei lá o quê agora, né? Entendi. Sei lá. Claro. Eu não sou nem açúcar, nem tempero. Bom, de qualquer forma, já se passaram 3 anos. É, foram grandes 3 anos. Ah é, por causa das primeiras, né? Eu concordo. Foi. Valeu a Pei. Valeu. Valeu. Quando nós graduarmos, nós podemos não nos ver mais. Oh, ela ama ela. Não tanto, pelo menos. Dependendo das missões que eles nos dão. Só uma missão de matar outra? Algumas ginas podem ser mortas no trabalho, sabe? Ele só, tipo, naturalmente assim, né? Não, mas pode ser morto, né? Katsuragi. Você pode lutar comigo faz um tempo. Opa, motivo bom. Oh, motivo bom. Parece bom pra mim. Parece um motivo muito bom. Vamos lá. Vamos ver o quanto você cresceu. Hum, é. É, você sabe, além dos suspeitos. Eu não estou inventando a palavra. Eu sei. Porque eu já posso ver eles. Tem a trateza de não se segurar. Não mesmo. Vamos segurar essas coisas. Ah, claro que não. Vamos começar. Parece que era eu. E é peito. E é peitada. Peitada violenta. Peitada violenta. Peitada violenta. Já mostrou a calcinha ali, já mostrou que tem calcinha. Porra! Ixi, não perde do Tuneco não, hein, Daniel. Daniel não. Joguei. Nossa, acho que é muito doido. Incrível. X6. É que eu estou refendo os... X6. Você já jogou com uma Katsuragi nessa playthrough? Eu acho que não. Não. Eu acho que eu estou testando... É a primeira vez que você luta com cada um, eu acho, agora. Ela correndo, hein? A gente só usou a... A Iago e a Aspen. Acho que sim. Ela correndo engraçada. É, porque eu acho que esse é o capítulo 3. É, parece que tá aquelas melhores impressas. Ah tá, o capítulo 3. Já no capítulo 3? Não. Não, não é a primeira parte. Parte 3 e o capítulo 1. É, parte 3. Ah tá, o Yogi. Eita, nem lembro disso. O que aconteceu comigo que estava em coma? Ah, faz sentido, Yogi. Pensa bem, Jogos. Pensa bem, pensando bem. Você acha que eu sou você que acaba com um vídeo de abrir? Uuuuuh. 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 Vai ser o trauma do Daniel. Vai ser o trauma. Ah não, depois de um DT não tem mais. Trauma foi no DT. Primeiro episódio do DT. Deixa eu transformar pra conseguir mais. Mas você vai investir mais dinheiro. Só. Ohhhhh. O DT é tipo assim, é, eu vou abrir minha camiseta, pronto. E coloca essa botona no mal. Eu sou o Thanos ao contrário Eu acho que isso aqui está por quebra Para de quebrar a propriedade da sua escola Eu estou vendo Não foi proposital Não foi proposital Não foi proposital Não quero show Nossa Dá um xuxa a essa menina Olha o Jugu Você vê a técnica do Jugu Jugu Ele está defendendo e atacando Menina é um mestre É o Giro Tornado É lógico que ele tem que parar A câmera dele Matou Jugu Esse jogo é muito bom Nesse jogo Tem que ficar morrendo Também né, depois de 30 episódios Tem que ser bom mesmo Ela quer o capítulo mais próximo He he, muito fácil Mas para mim os capítulos mais fáceis Eu não sei como minha camisa não sai É né, ela consegue ficar ali Ela usa cola Nunca mais sai Posso arrancar meus mamilos Ele rasgou Uhuuu, ABC Yeah Você realmente ficou mais forte Katsuragi Seu trabalho duro pagou Agora você vai ter que mostrar os peitos Bem Não é só o trabalho duro Você estava lá por mim também Oh, ela se ama Katsuragi Obrigada 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 Você merece um aperto nos peitos de... da gratidão Pera... Perra... O quê? Do quê? É como se eu... Se eu apertasse sua mão Não se preocupe Não, eu passo esse aperto de mão, muito obrigado. Eu vou apertar até sair leite. Hahahaha Bem, alguma outra vez então. Antes da graduação, claro. Ela nem falou que tava brincando, ela falou que tava gostando. Eu gosto de um velcro, isso assim. Olha só, eu acho que é a primeira vez que você ganha um ranking 4. A de miel. Aposto que é a primeira vez que você ganha um ranking 41 ao contrário. Tá vendo ali o 41 ao contrário? É Nilo! Eita aí, essa cena aí. Essa cena aí é quem tem que ser colocada na tela principal. Vai por mim, vai. Calma mais forte! Meu, minha parca também. No 1. É no 10, né? É no 11. Veja os status dos personagens. Aperta do X. Ae, Dioguinho! Isso é muito que é velocidade. Dioguinho é um mestre nesse jogo. Capítulo 1. O fim da pandemia. Agora ela vai jogar com a Icaruga, hein, meu. O vaso da Icaruga. Ela é legal. Bonecos armados com espadas de verdade e armas me atacam? Eu posso claramente ver cada movimento que eles fazem. Eu estou preparada. Eu consigo fazer isso dessa vez. Por um momento, tudo flui perfeitamente. E então, quando eu me viro, eu vejo um boneco balançando uma espada em mim. Não! Isso não é bom! Eu me xingo e saio da meditação. Essa tarde da noite, na sala de treinamento, o único som que ecoava era a minha respiração. E os roncos das meninas. Não importa quantas vezes eu tento, eu não consigo completar o exame final. Nem mesmo na minha mente. Eu tenho que destruir todos os bonecos armados sem levar um mínimo a reunião. Ou senão eu falho. E eu... Claro, me fala. E... Mesmo que eu não... Se eu não passar do teste de verdade, meu... Minha jornada pelo caminho do chinão me termina. Agora... Tudo o que eu estabeleci... Será perdido. A prova está vindo. Bem em breve. Eu preciso me focar. Mas o coração está confuso e minha mente está distraída. Tá difícil igual dos aí, né? O que está de errado com você, Ikaru? Eu pergunto pra mim mesmo. É porque está escuro lá. A gente está fazendo um tema aqui. Verdade. Eu estou simplesmente nervoso ou tem alguma frustração mais profunda? De repente eu sinto alguém atrás de mim. Eu... Eu viro pegando a espada... A coisa da minha espada. Quem está aí? Quem é esse cara? A pessoa atrás de mim veste uma camisa... Um terno aberto. Feito de seda de alto nível. Com uma... Esqueci o nome disso em português. É uma foice. É uma foice correntada ao redor do seu corpo. Eu nunca poderia confundir. Era meu irmão. Que história! Ó que história boa! Que história! Já faz um tempo, não faz? Mas eu realmente devo te chamar assim? Você não é minha irmã de verdade. Não é uma de verdade, ele disse. Mas ele está certo. Aê! Não sai como depois. Eu não sou... Filha dos meus pais biologicamente. Meus pais, os pais dele. Me adotaram pra... Fazer que eu siga o caminho do shinobi. É o caminho ninja. Eu fico... Eu fico... Eu me mantenho firme e... E... Me ajudo... É... Pela sua continência. Faz... Faz algum tempo já, Amorasami. Eu olho pro rosto dele mais uma vez. O cabelo dele está bagunçado. A pele parece seca. Toda vez que eu vejo ele, ele parece cada vez mais... Doente. Você está se perguntando como eu cheguei aqui, não é? É... É... Eu estou perguntando o que você fala. É... Ele nunca me subestime. Ele grita com um grito... Com um... É... Olhar em seus olhos. Com um olhar em seus olhos. É... Isso aí. Quando eu estava vivendo em casa, ele sempre ficava bravo comigo desse jeito. Minha família doa bastante dinheiro por essa escola aí. Tudo que eu tenho que fazer é dizer o nome da minha família e vão me deixar entrar onde eu quiser. Eu vejo, é claro. É assim que tem que ser. Faço o meu melhor pra acalmá-la. Bom... Desde que nós nos entendamos... Após que ele é aquele drogadão cracudo de uma família. Como filho único dos meus pais adotivos, Murasami era inicialmente... Um cara que devia seguir o caminho do Shinobi. Mas ele falhou o exame de entrada na escola de Hanze. Parece que o talento pras artes Shinobi dele eram poucos. É só pra meninas. Eu quero que você caminhe o caminho do Shinobi em nome da nossa família e no lugar do Murasami. Eu me senti culpada desde que meus pais adotivos me disseram isso. Se eu não tivesse essas habilidades, ele teria pensado em me adotar. E Murasami não teria se machucado. Quando o Murasami olha pra mim, os olhos dele deixam claro que ele se sente inferior. Eu sinto pena dele e sinto dor por ele ao mesmo tempo. Mata ele, Karuga. Mata esse comunista aí. Então eu vi que você vai se graduar em B. Ele está no quarto ano da faculdade em uma famosa universidade estudando um negócio. Ele terminou a tese dele e já tem créditos suficientes. Então ele deve graduar da faculdade nessa primavera. Acho que quem falou foi ela. Sim, parece que eu sou um pouco mais esperto que você. Ele deixa os olhos pra baixo e começa a falar em uma voz mais calma. Na verdade, eu fui para um seminário especial fora da escola e já graduei no outro dia. Era tudo sobre comunicação, ser honesto com si mesmo e de repente ele começa a hesitar. Sinto. Obrigado. Obrigado. Parabéns. Parabéns. Desde que ele desistiu de ser um shinobi, ele estava estudando pro negócio da família. Não tenho ideia de como o mundo dos negócios é, mas eu tenho um pouco de ideia de quão difícil pode ser. Eu acho que habilidades de comunicação são necessárias para o sucesso. Então, o que faz um graduando em uma escola de shinobi? É o cara que tá falando. Não, pera. É o cara que tá falando. Então, o que que... Confundi aqui. O que que faz para um estudante da escola de shinobi graduar? Eu só preciso passar o exame de graduação. Urasami pensa um pouco. Não entendi. Não, você está bem errado. Você não tem direito de pegar o exame de graduação. Me desculpe. Não entendi porque eu sou comunista. O que você precisa é lutar comigo. Isso vai terminar as coisas. Ele dá um sorriso audacioso, dá um passo para trás e começa a desamarrar a corrente de foice. Daqui a pouco ele tira o martelinho dele. Use a Hien. Me deixe ver como o tesouro da minha família parece nas suas mãos. O olhar assassino dele me atravessa. Eu relutantemente pego a Hien e entro numa pose de batalha. Ele felizmente começa a balançar o foice. Eu tenho uma questão para você. Você pode adivinhar o que é? Eu não mexo a minha cabeça. Qualquer coisa que eu fizer só vai aumentar o foice. Eu já disse que eu não vou fazer sexo com você. Nossa, falando nisso, eu estava vendo porque não tem como shippar os personagens. Porque é 99% menina. Claro que tem. Ué, qual é o problema? Eu só com menina. Mas eu vi gente shippando uns dos irmãos aí. Os dois. Porque não são irmãos de verdade. A questão é... Por que que você... Por que te deu o direito de carregar essa espada? Você acha que você ganhou ela? Prove ela pra mim. A foice dele... O peso da foice pega a velocidade e começa a fazer um barulho. Que nem a tempestade no coração. Que o coração dele manifestou. Se prepare. Se prepare. É... Tem o... Exame de graduação de verdade. Da próxima cabeça da organização Ho-Oh. Morasame. Ho-Oh? É um pokémon. Ele joga o peso em mim. Perceba o poder do... É... Do cara que ficou em sexto lugar na competição de foices em corrente. O cara é muito bom, meu. Não. Só tem cinco pessoas na cidade. A corrente se enrola no meu corpo. Com sexto lugar. Eu olho pro rosto dele dizendo nada. Ele está... Tão sério quanto ele está... É... Sendo tolo. Quando eu olho para os olhos dele eu finalmente decido. Eu pego... Força nos meus braços... Pra... Me soltar das correntes e pulo no ar. VUSH! VUSH! Eu pego o cabo da riem. É... Tiro a espada rapidamente e corto o ar com... Um... Um... Um arraio rápido. Eu... Pego... E coloco a espada de volta quando eu aterrisso. Espera! Quando você escapou da minha corrente? Ele... É... Ele tenta me... Me encarar. Como eu penso... Ele tenta... É... Acompanhar meus movimentos mas eu sou rápido demais. Ele quebra... Ele fica nervoso... Puxa de volta a corrente e... Começa a balançar o peso de novo. Po... Po... Você é uma escorregadia mas não pode ficar correndo. Não tem nada para o que se correr. Hã? O que?... Sua arma se foi agora. Tcham Tcham Tcham... Ele olha pra cima com os olhos abertos chocados. Eu já tinha destruído a corrente com um balançar da riem. É... Coisas de metal voam por todo canto e chovem no meu irmão. O choque é demais, ele ainda está balançando o ar o braço dele. Ele explode em uma risada incontrolável. O rosto dele está pálido, os olhos estão cheios de lágrimas. Eu pego o meu lenço do meu bolso e dou para ele. Por favor use isso. Ele pega e assoa o seu nariz duas vezes. Ele pega e enfia o lenço no bolso dele. Eu não queria de volta, mas tudo bem. Eu fiquei em sexto lugar na competição decorrente. E só tinha cinco competidores. Eu peguei sete de oito na competição mundial de ninjas de casa. Só tinha seis competidores. Eu me forcei a entrar nos ninjas pequenos, no lançamento de ninjas pequenos seguros e fiquei em décimo segundo lugar. Só tinha onze competidores. É isso aí, só eu. Ele funga e seus olhos piscam bem avermelhosos. E Xarigang. Ativa o Xarigang. Eu só tenho que ficar com esses... É... Foi essas... como é que é o nome? Compensões. Essas competiçõesinhas idiotas. É... Você está prestes a graduar da escola Shinobi. Eu e você, nós somos que nem noite e dia. Lágrimas começam a sair de cima. E escorrer pelas bochechas. Eu dou pra ele mais uns lenços. Ele assou o nariz de novo. Eu te odiava, sabia? Que nem aquela vez quando você pegou alguma coisa de mim. Mas eu nunca tive em primeiro lugar. Olha pra mim. Eu sou tão patético. Eu sou primeiro lugar nesse último lugar. Eu estou assustado. Eu nunca falei... Ele nunca falou somente assim. O que aconteceu com você? Era como se ele tivesse virado uma pessoa completamente diferente. Nada aconteceu. Esse é quem eu sou. Ele se arrasta pelo chão. Quando eu olho... Quando ele olha pra trás, o cabelo cai no rosto. E... Ele dá um... Brevo sorriso. Minha querida, mano. Meu sonho de infância era ser o Shinobi. Mas eu deixo isso pra você. Por favor. Transforme meu sonho em realidade. Com o víncio, ele... Ele rapidamente sai do quadro. Tchau. Murasame. Eu olho pro chão onde o meu irmão estava e encontro uma folha de papel A4. Dobrada. É uma... Um certificado de graduação de um seminário chamado... Ame sua irmã. A chave para ser amigos com ela. Acho que ele não aprendeu muito com essa... Seminário. Eu vejo porque a atitude dele mudou. Ele era pior antes. Ele realmente quer ser meu amigo. Eu tento segurar as minhas lágrimas. Já que eu dei o meu lenço pra... Pra... Pra Murasame. Não tenho nada pra enxugar meus olhos. Limpa com a espada. É... Muito bom. Eu achava que se eu virasse um shinobi ele ficaria triste e bravo. Eu achava que se eu continuo... Que isso ia aumentar ó... O espaço entre nós. Que esse bloqueio mental que estava me segurando... Na minha prática... Esse era o bloqueio mental que estava me segurando na minha prática. Olha o chip se formando. Mas não mais. Ele disse que está contando comigo pra transformar o sonho dele em realidade. Eu pego a Rien. Eu não vou ser distraída. Eu vou me focar no exame de graduação de agora em diante. Obrigado, amor. Eu sei. Minha mente está mais clara do que antes. Pesado é essa aí, coisão. Pesado é essa aí. Vim, vim. Aquele estoque. Aquele estoque. É pesado igual a foice do carro. Não sei. Ufa, estou exausta. Mas eu acho que meu treinamento foi bem. Eu me sinto... Com... É... Satisfeita. Ei. Bom trabalho hoje à noite. Eu acabei de terminar de correr. Aê galera! Eu fiz um... É uma... 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 Comidinha de meia-noite pra vocês. Comam todos e... Se... E se esforcem na sua prova final. Não. Esses rodinhas de sushi parecem super deliciosos. Não se importa se eu... Ah, eles são deliciosos. Nham. Nham. Eles realmente são. E na verdade... Sempre tem um gosto tão bom quando você está cansado. Nham. Ver vocês comerem está me deixando com fome. Então o que você está colocando na mão na... Eu estou com fome de outra coisa. Eu sei que nós não estamos treinando... Pelos exames finais. Mas hoje é meio especial. Nós... Podemos... É... Pegar um lanchinho de meia-noite. A gente não gera meu aniversário. Mas ninguém falou parabéns pra mim. Você diz isso. Mas você ficou fora... Por um... Bom tempo esses dias. Ahn... Eu não... Eu não arriscaria tanto a... É... É... A sua sorte. Você vai ficar... Gorda. Ainda. Ou você acabou. Não. Não. Vamos todos comer. Se... Se negar é o nosso... Maior inimigo. Sim. Exato. Eu pensei que nosso grande... Maior inimigo era a obesidade. Também. Bem. Tem isso também. Também. E... Eu não ligo quem é o nosso maior inimigo. Toma essa. Eu estou com fome. Toma essa. Espera. Deixa um pouco pra mim. Viu? Ufa. Agora... Eu tenho... Estou com fome de algo doce. Falando de doces... O dia dos namorados está... Chegando. Hummm... O que eu devo fazer esse ano? Hummm... Hummm... Bem... Você... Tem alguma coisa... É... Você tem alguém para... Que você está pensando em dar as chocolates? Não. Não. Realmente não tenho ninguém agora. Ei. Eu sei. Que tal se todo mundo... Se todo mundo fizer chocolate e a gente trocar... Os... Do... Trocar os presentes. Isso parece bom. Não. Pera. A gente não fez isso no ano passado? A sala é que elas vão decidir quem vai dar com a luta. Eu vou fazer isso. É engraçado. Eu... Queria que eu tivesse tempo para pensar em coisas como essa. As crianças hoje em dia, não é mesmo? Hummm... Verdade. É como se... Não é nada além do exame final para mim. Hummm... Hummm... Uou! Olha... Pessoal! Olha isso! Olha... Da janela! Tá nevando! Tá nevando! Tá nevando! Olha lá na janela! Olha lá! Tá nevando no Brasil! O sol de rachar! Uou! Realmente tá! Parece que... É uma... Bem pesada também. Pesada. O quê? Isso é! Uma barreira shinobi! Tá vindo do campus! Vamos chicar! Hummm... Neve! Quem tem neve? Quem tem poder de 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 neve? Ixi... Vamos no próximo episódio? Isso! A gente continua aqui! E elas tão fazendo aqui! Faz tempo que eu não vejo a cara delas! Meu Deus! Não tava com saudade! Até o próximo episódio! No próximo, pessoal! Tá bom! Tchau! 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 Tchau, tchau